É o que se faz com que a gente te ama, não é? Como? Eu te amo, Mikael. Sempre te amei. Eu sou o homem mais feliz de Israel por estar casado com você. Por mais que ainda você me sinta mesmo. Ainda, não é? Sim. Davi, Davi, você está vivo? Por menos você me aguardou. Vem aqui que eu te explico. Vem. Vem, vem, vamos. Como você permitiu que a Mikael se casasse, Jonatas? Ela é minha esposa. Eu não tive escolha. Na verdade, ninguém teve. Meu pai estava resoluto em a Mikael se casar. E ele disse que você... Que você estava morto, Davi. Sim. Porque ele mandou me matar de novo. Eu soube. Mas aí vieram me contar que você conseguiu escapar. E que estava com o profeta. Por que você voltou? Porque aquela ali era a minha mulher. O que foi que eu fiz, meu amigo? Qual é a minha culpa? Qual é o meu pecado diante do seu pai pra ele querer tirar a minha vida? Você não fez nada de errado, meu amigo. Meu pai tem sido muito injusto com você. Não só com você, como com todo mundo. Deixa que eu vou tentar falar com ele. Não que adiantou você falar com ele, Jonatas. Olha eu aqui, como fugitivo mais uma vez. Ele vai me matar. Mas é claro que você não vai ser morto, Davi. Meu pai não faz coisa nenhuma. Nem grande, nem pequena. Sem antes me dizer. E por que ele me esconderia isso? Ele sabe muito bem que eu encontrei favor diante de você. É por isso que ele não te conta nada. Mas e se, de alguma maneira, você... Está um certo de como o senhor vive. E como você vive, meu amigo? Apenas um passo entre mim e a morte. Tudo bem. Tudo bem. O que você precisa que eu faça? Tudo que você quiser, eu vou fazer. Sonda como ele está. Ele mandou os soldados atrás de mim, Nayoti. Mas todos acabaram saindo de lá profetizando. Veja se ele mudou de ideia com relação a mim. Tudo bem. Eu vou também trazer algo para você comer. Davi. Melhor você não... Não, pode deixar. Ela não vai saber que eu estou aqui. Olha o que você pediu, hein? Olha o que você está dizendo. Um... Um... Me deixe, eu já disse que eu não quero! Lága a minha esposa! Sua esposa! Sua esposa! Como é que você pode ter se casado com uma mulher já casada? O rei disse que você estava morto, Davi. E agora também já é tarde, nós nos casamos e a Mikau pertence a mim. Isso que você chama de casamento não passa de uma farsa, Pautiel. Farsa ou não, foi com a ordem e o consentimento do rei. Se você fizer qualquer coisa comigo, você vai ter que se entender com o rei. É. É isso mesmo, traidor de Israel. Você vai pagar caro se continuar se intrometendo. Você fica quieto, Pautiel. Você só está piorando as coisas. Vem cá, vem. Ei, ei, onde você está? Vem cá! Aí, não se mete. Eu vou arrebentar a tua cara. O que a gente vai fazer agora? Calma. Calma. Senta, meu filho. Calma. Eu achei que você tinha morrido. Eu achei que eu tinha te perdido para você ainda. Calma, meu amor. Calma, meu Deus. Foi isso que o seu pai te disse? Foi? Ele também disse que você não queria se casar comigo. É verdade, Davi? Não. Eu só não me achava digno de você, Mikau. Eu sabia que ele estava mentindo. Por favor, me tira daqui. Me leva com você, Davi, por favor. Não, 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 meu amor, eu não posso. Assim que eu resolver essa situação com o seu pai, eu vou voltar para te buscar. Pormito. Você e o Pautiel. Não. Não aconteceu nada. E nem vai acontecer. Eu vi você se beijando, Mikau. Eu amo você, Davi. É você que eu amo. Tá. Eu só... Não vou esquecer isso. Eu também te amo. Mikau, entra agora. Vou voltar. Eu vou estar aqui te esperando. Mikau, ou você entra agora, eu delato para o seu pai o paradeiro desse traidor. Vai, Davi. E não volta mais aqui. Vai. Ei, ei. Melhor assim. Ela é a minha esposa, Jonathan. Eu sei. Pega aqui. Obrigado. Você conseguiu falar com o rei? Ele ainda não chegou. Amanhã eu volto. Davi, procura não ficar aqui, muito perto. O Pautiel, sabe? Eu sei. Eu sei. Inclina, Senhor. os teus ouvidos. Os teus ouvidos e me ouve. Pois estou necessitado e aflito. guarda a minha alma, pois eu sou fiel. Oh, Deus meu, salvo o teu servo, que em ti confia. Teus misericórdia de mim, Senhor, pois a ti clamo todo dia. Alegra a alma do teu servo, Senhor, pois a ti relevo a minha alma. Obrigado, Reisão. Não é nada. Você é como um filho pra mim, Davi. O Senhor é Deus, compassivo e bondoso, tardio em graça, em grande misericórdia e fidelidade. Mostra-me um sinal do teu favor, Senhor, para que o vejam e se envergonhe os que me odeiam, pois o Senhor me ajuda e me consola. Amém. Amém.